O que é que é um negócio, né? Tem uns que xingam, tem uns que falam as lheiras, tem uns que mandam tomate cru. Tem uns que mandam chupamanga, tem uns que falam filho da mãe, outras coisas piores. Quer dizer, o negócio é você maneirar, entendeu? Sabe, dá um alerta aqui, os caras tão preventivos. Os caras tão na frente, onde esteja a meta e tal. Vai na moralzinha, entendeu? Não vá atrás deles. Por exemplo, os carros estão a 30 por hora. Eu vou passar a 60, entendeu? Eu vou indo aqui de lado e tal, até atrás do carro. Porém, não é legal você ficar atrás do carro também. Porque os caras bretaram tudo. Você bate nele. Você prende ele. E assim vai ser maior a frenagem. Vai ser mais rápida para a rua. Entendeu? Então, não é uma boa. Entendeu? Vamos lá. E aí, você vai de boa. Principalmente que você não está muito atrás, não pode conseguir ver os buracos. Eu acho que ela fala, ah meu, o pneuzinho dela é pequeno. Realmente é pequeno. Mas não é por isso que ela não tenha uma boa estabilidade. E outra, estabilidade boa quem faz é você, né? Então, esse papo aí de que Burgman tem o pneuzinho pequeno aí que entrar no buraco aí é besteira. Entendeu? Você pode pegar muito bem aí o buraco. Eu tive dias quinhentas, entendeu? Deu uma porrada nas guias quinhentas. Ela é bem mais forte do que Burgman. Entendeu? Aqui ó. Está no vermelho, está super amarelo. Está no vermelho e forte, tá? É... É isso aí. Está meio uma tona aí. Tá? Então... Então, isso aqui não é legal fazer, tá? Está na direita. Vai ultrapassar? Ultrapassa na esquerda. Sempre olha se não está vindo um companheiro dele. Carpeiro e tal. É... Ficando, né? Está vindo aí, tá? É aquela Comet lá. Essa Comet aí... Vou mostrar pra vocês. Não por uma forma... Ela é só do tamanho, tá? Beleza. Vamos para a mão de volta. É... Estando na cor... Estou... 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 It's always, always more And if you talk too hard, you ignore You're fighting the same, you ignore You're back to birthday, we're like Boo, yeah Are you Worthy of all you are left When you're living on this, this place This place is full of other ways It's chasing hell with this It's me, yeah Just so you can reach out To the ones who feel the need Of the train wreck full of dying Of the train wreck full of love Are you Worthy of all you are left When you're living on this, this place This place is full of other ways It's chasing hell with this And if you're living on this, this place is full of love And if you're living on this, this place is full of love And if you're living on this, this place is full of love And if you're living on this way And if you're living on this place is full of love Por quê? Oê, você tá maluca? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL